Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante que vai interessar todas as pessoas que se preocupam com a saúde do coração e a longevidade. Você já se perguntou como algo tão simples como aquele chá que a gente toma, a fruta que a gente come, impacta profundamente na nossa saúde? E se eu te disser que certas plantas são heroínas secretas na luta contra o colesterol alto, no vídeo de hoje a gente vai explorar o incrível mundo das plantas com poderes antioxidantes. Mas como exatamente essas plantas atuam no nosso corpo? Será que elas realmente tem o poder de controlar o temido colesterol ruim? E mais, como a gente pode incorporar na nossa dieta diária de forma eficaz e deliciosa? E a gente vai descobrir quais são essas plantas milagrosas. Será que o chá verde, que é reconhecido pelo aquele sabor característico, pode ser um guerreiro contra o colesterol? E o que eu vou falar do chá mate? Ele tem mais segredos para a saúde do que a gente imagina. E a gente não pode esquecer das folhas de oliveira, frequentemente ofuscadas pelo azeite que elas produzem, mas tem benefícios surpreendentes. Mas tem mais! Sabia que tem formas específicas de consumir essas plantas para maximizar seus resultados? E que precauções a gente deve tomar para garantir que elas sejam nossas aliadas e não inimigas à nossa saúde? Já se prepara para uma jornada de descobertas, onde a ciência, a saúde e a natureza vão se encontrar nesse vídeo. E nesse vídeo, eu não vou responder só essas perguntas, mas eu também vou te inspirar para você olhar para a natureza de uma forma totalmente nova. Então, te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque eu tenho dicas incríveis e informações valiosas que vão transformar a maneira como você pensa sobre a saúde do teu coração e a alimentação. A gente vai entender de forma didática como os alimentos que a gente consome, especialmente as plantas, podem impactar na nossa saúde. E a gente vai focar especialmente hoje na questão dos antioxidantes e como eles ajudam a controlar nosso colesterol. E antes de começar, já me conta, você sofre com colesterol alto? Conhece alguém que tem colesterol alto e que não consegue baixar de jeito nenhum? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque esse vídeo vai ajudar essa pessoa e vai fazer com que ela regule o colesterol de uma maneira prática, natural, indo mais à natureza e menos à farmácia. E já te convido para você me dar a honra de se inscrever aqui no canal, para que juntos a gente forme a maior comunidade do mundo, de pessoas com saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. E já me conta aqui nos comentários de onde você está me assistindo, de que parte do mundo você me assiste. É aqui de Itajaí, Santa Catarina? É meu vizinho de cidade? Me conta aqui nos comentários, que depois com certeza eu vou lá te dar um olá. Então, quando a gente come, o nosso corpo, ele precisa processar, metabolizar os alimentos, para extrair dos alimentos os nutrientes. E como eu sempre digo, os nutrientes, as vitaminas que tem nos alimentos, são como o combustível para o nosso corpo. Então, esse processo é como se o corpo usasse alimentos, como a gasolina para o carro. Assim como o motor queima combustível e libera gases no escapamento, a metabolização dos alimentos também gera um subproduto, que é a oxidação. A oxidação, ela é um processo natural, mas em excesso, ela vai ser prejudicial para o nosso corpo e vai contribuir para o envelhecimento da nossa célula e para desencadear várias doenças. Antioxidantes, eles são os heróis da nossa dieta. Os antioxidantes, eles são substâncias que vão ajudar a neutralizar a oxidação. Então, eles atuam limpando os subprodutos da oxidação, prevenindo danos para nossas células. E as plantas são ricas em vários tipos de antioxidantes, como polifenóis, carotenoides, vitamina C, vitamina E. Cada um desses nutrientes tem um papel específico na proteção do corpo contra essa oxidação. Os polifenóis, eles são muito importantes na prevenção da oxidação das gorduras. A oxidação das gorduras do sangue vai levar à formação do LDL, que é aquele tão temido colesterol ruim. Quando a gente, o médico pega o exame de sangue, ou eu pego um exame de sangue, já vou olhar logo e ver como é que está o LDL. Por isso, alimentos ricos em polifenóis são maravilhosos para reduzir o colesterol. E a gente precisa consumir plantas ricas nesses polifenóis. Então, eu vou te passar uma lista de plantas que têm alta concentração de polifenóis, que vai tornar essas plantas uma riqueza de eficiência para reduzir o colesterol. Alguns exemplos incluem o chá verde, uvas pretas, frutas vermelhas e alcaxofra. Então, quando a gente incorpora alimentos ricos em antioxidantes, como os polifenóis, a gente vai estar dando para o nosso corpo uma estratégia muito eficaz para reduzir o colesterol e melhorar a nossa saúde como um todo. A primeira planta que é essencial para quem quer diminuir o colesterol é a alcaxofra. Vou te falar sobre alguns estudos sobre a alcaxofra e o colesterol. Um estudo publicado na resenha de fitoterapia em 2009, mostrou que o extrato de alcaxofra foi eficaz na redução dos níveis de colesterol em pacientes que tinham LDL alto. Então, os participantes receberam o extrato de alcaxofra e apresentaram uma redução muito grande nos níveis do colesterol total e no LDL, que é o colesterol ruim, sem afetar negativamente o colesterol bom, que é o HDL. E a eficácia da alcaxofra na redução do colesterol se deve a seus compostos bioativos. Um estudo publicado no Jornal de Saúde e Lipidemiologia, em 2013, destacou que esses compostos que tem na alcaxofra vão inibir a síndice de colesterol endógeno e aumentar a excreção de colesterol através da bilha. Outro estudo que eu encontrei de 2008, os polifedóis presentes na alcaxofra, especialmente a luteolina, vão atuar como antioxidantes e inibir a oxidação do LDL. E esse processo é muito importante, porque a oxidação do LDL, ela está associada, sabe aqui, a desenvolvimento da terosclerose. E além disso, a alcaxofra estimula a produção da bile. Isso não só vai ajudar na digestão das gorduras, mas também vai ajudar na eliminação do colesterol no nosso corpo. E a forma ideal do consumo de alcaxofra para obter esses benefícios, pode ser cozida, pode ser em forma de extrato, de cápsulas, pode fazer um chá de alcaxofra, vai ser muito benéfico. Em resumo, as pesquisas científicas fornecem várias evidências sólidas, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, de que a alcaxofra vai sim desempenhar um papel significativo na redução dos níveis de colesterol ruim e vai manter o colesterol bom e estável. Você pode cozinhar a alcaxofra no vapor, de preferência em 15 minutos. Evita cozinhar a alcaxofra demais, porque isso vai levar à perda das propriedades benéficas. Pode comprar um óleo essencial de alcaxofra, pode fazer um óleo de alcaxofra. Depois de cozinhar a alcaxofra, deixe ela repousar por 5 minutos. E aí você pode colocar ela em azeite de oliva e consumir esse azeite de oliva. Pode consumir as alcaxofras com limão, você pode fazer um chá das folhas da alcaxofra. A segunda planta para diminuir o colesterol, a aveia. Vou te passar evidências científicas que comprovam que o uso da aveia vai ajudar a reduzir os níveis de colesterol. A aveia é rica em uma fibra solúvel, que é chamada de beta-glucano. Então, vários estudos têm mostrado que esse beta-glucano vai reduzir muito os níveis do LDL, que é o colesterol ruim. Então, um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que a ingestão diária de beta-glucano da aveia vai reduzir o colesterol LDL e o colesterol total. O beta-glucano funciona se ligando aos ácidos biliares no intestino. Então, vai facilitar a excreção de colesterol. Isso vai levar o fígado a usar mais colesterol do sangue e a produzir mais ácidos biliares. Então, com isso, vai diminuir os níveis de colesterol total no sangue. E a quantidade recomendada para esses efeitos significativos do colesterol é aproximadamente 3 gramas por dia. E isso você pode obter muito facilmente. Faça um mingau de aveia. Eu gosto muito de usar o farelo de aveia. Fazer um bolinho com farelo de aveia. A aveia pode ser consumida de várias formas. Colocar em cima do teu iogurte, colocar no feijão depois que ele está pronto, misturar com arroz. Tem várias maneiras de você consumir. Ela é uma aliada valiosa para a saúde do nosso coração e para baixar o colesterol alto. Terceira planta que eu indico muito para os pacientes que tem colesterol alto, chá de dente de leão. É uma opção natural e tem sido estudada por seus vários benefícios na redução do colesterol. O dente de leão tem vários compostos bioativos. Flavonoides, ácidos fenólicos, terpenoides. E esses compostos são conhecidos pelas propriedades antioxidantes e antiinflamatórias. Então vai contribuir para a saúde cardiovascular. Várias pesquisas indicam que o dente de leão vai influenciar positivamente o perfil lipídico. Ou seja, vai melhorar o colesterol e ainda vai melhorar os triglicerídeos. Um estudo publicado em 2009 mostrou que o dente de leão vai reduzir significativamente o colesterol total e o colesterol ruim. E ainda vai aumentar o HDL. E o mecanismo que ele atua no colesterol, acredita-se que ele possa atuar através da modulação da absorção de gordura no intestino e pelo aumento da excreção da bile, ajudando na eliminação do colesterol. O chá de dente de leão, você pode fazer com as folhas frescas ou com as folhas secas. Vai fazer uma infusão, ou seja, vai ferver a água. Vai colocar uma colher de sopa do chá das folhas para um copo de água. Vai tampar, deixar ali em infusão 10 a 15 minutos. Uma a duas xícaras por dia. Vai ser ótimo se você quer ter um estilo de vida saudável e se você quiser reduzir o teu colesterol. Próxima planta, o alecrim e a redução no colesterol com evidências científicas. De acordo com um estudo publicado no jornal de química, o alecrim tem compostos como o ácido rosmarínico e o carnosol, que tem propriedades antioxidantes. Então esses compostos vão reduzir o estresse oxidativo no corpo, que é um fator relacionado a níveis elevados de colesterol. E o estudo que eu encontrei em 2007 comprovou, através da investigação, do efeito do extrato de alecrim em ratos no laboratório, que tinham os níveis de HDL elevados. E os resultados indicaram uma redução muito grande no colesterol total e no LDL, comprovando a eficácia do alecrim para diminuir o colesterol. Você pode usar o alecrim para temperar as suas carnes, a sua comida, pode usar folhas secas ou frescas. Ideal é fazer um chá de alecrim. Se você tem alecrim plantado em casa, use as folhas frescas. Vai usar água e a medida é uma colher de chá de folhas secas ou frescas para cada xícara de água. Vai ferver a água, também vai fazer uma infusão. Vai colocar então uma a duas colheres de sopa das folhas em uma xícara de água. Vai tampar, deixa ali uns 10 minutos, vai coar e vai tomar uma a duas xícaras por dia. Vai ajudar a reduzir teu colesterol. Próxima planta, a canela. É uma especiaria muito popular que está sendo muito estudada, não só para baixar a glicose, mas também para controlar o colesterol. Um estudo publicado que eu encontrei mostrou que a ingestão da canela vai reduzir os níveis do LDL, que é o colesterol ruim, e ainda vai reduzir os triglicerídeos, enquanto mantém os níveis do colesterol bom alto. E esse estudo foi conduzido em pacientes que tinham diabetes tipo 2, que normalmente quando os pacientes têm diabetes tipo 2, eles têm um nível de colesterol elevado. Então a canela, ela tem compostos que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. E esses compostos vão ajudar a reduzir o nível de estresse oxidativo e inflamação no corpo, que são fatores que contribuem para um colesterol alto e para doenças cardíacas. Então a canela ainda vai ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, influenciando o metabolismo da glicose, o que indiretamente vai ajudar a reduzir o perfil lipídico. E a quantidade de canela, para os benefícios, você pode fazer um chá de canela. Uma a duas gramas por dia são consideradas seguras e altamente benéficas. A próxima planta, que eu adoro indicar, é que tem várias pesquisas científicas comprovando que baixo colesterol são as folhas de oliveira. Ela tem várias propriedades, vários compostos polifenóis e está sendo estudado porque ela previne doenças cardiovasculares e ainda vai reduzir o LDL e vai ajudar a melhorar a pressão. As folhas da oliveira têm vários compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então vai ajudar a reduzir o LDL porque ela vai diminuir a oxidação desse LDL, que é um processo que está envolvido na terosclerose, que é a formação de placa nas artérias. Além disso, vai ajudar a reduzir a pressão arterial. Extratos de folha de oliveira foram muito eficazes para reduzir a pressão em pacientes com hipertensão. E você pode comprar as folhas de oliveira em qualquer loja de produtos naturais, fazer um chá com as folhas secas. Ou se você mora em alguma região do mundo, do Brasil, que tenha a planta, faça o chá com as folhas frescas. E a medida também é uma a duas colheres de sopa das folhas para cada xícara de chá. Uma a duas xícaras por dia. E o próximo é o chá verde. É uma bebida muito popular e reconhecida pelos múltiplos benefícios para a saúde, incluindo para ajudar a diminuir o colesterol. E o chá verde, ele é muito benéfico para isso porque ele tem vários compostos bioativos, como as catequinas. O chá verde, por ele conter alta quantidade desses compostos, que são potentes antioxidantes, vai mexer lá na redução do colesterol e do colesterol total. Uma meta-análise publicada na Re... concluiu que o consumo de chá verde está associado à redução significativa do LDL e do colesterol total. Então, os pesquisadores comprovaram que as catequinas que tem no chá verde vão ajudar a reduzir o colesterol e vão diminuir a absorção do colesterol no intestino e aumentar a excreção do colesterol e ácidos biliares. A recomendação para obter a queda do LDL, a redução do colesterol ruim, é beber 3 a 4 xícaras por dia. E as folhas do chá verde também se encontram em qualquer loja de produtos naturais. Você pode comprar também pela internet um chá verde de qualidade. E a medida também é 1 a 2 colheres de sopa para cada xícara de chá. Faça uma infusão, deixe descansar 5 a 10 minutos, coe e tome 2 a 3 xícaras por dia. Vai ajudar a manter o colesterol regulado. A próxima planta é o chamate, que é feito a partir da erva mate. É uma bebida muito tradicional aqui no sul. Gaúchos, paranaenses, catarinas, tomam muito o chimarrão e o tererê. E a erva mate vai ajudar a reduzir o colesterol ruim no sangue. Porque a erva mate também é rica em antioxidantes, como os polifenóis, que vão ajudar a combater o estresse oxidativo no corpo. Que está associado diretamente a níveis altos de colesterol. Estudos indicam que a erva mate pode ajudar a diminuir a absorção de gordura dos alimentos. Inclusive eu tenho um vídeo falando só sobre os benefícios da erva mate. Todos os benefícios que incluem a maneira correta de consumir. Vou deixar aqui no final desse vídeo para você assistir depois. E a erva mate, ela interfere na atividade das enzimas que são responsáveis pela digestão da gordura. Então vai levar a uma menor absorção das gorduras pelo intestino. E consequentemente vai reduzir os níveis de colesterol ruim. Você pode então tomar através do tererê, de chimarrão ou pode fazer um chá com a erva mate. A próxima planta que vai ajudar muito a baixar o teu colesterol são as algas marinhas. Aquela alga que envolve o sushi, que é o nori, elas são ricas em fibras solúveis e compostos bioativos. Que vão ajudar na redução do colesterol. E as algas marinhas, elas contêm ácidos graxos poliinsaturados, que são ótimos para o coração. A próxima planta é o quiabo, rica em fibras solúveis e compostos antioxidantes, que vão ajudar a reduzir o colesterol, limitando a absorção do colesterol no intestino. E a próxima é a berinjela, é uma fonte de fibras solúveis, tem compostos antioxidantes, que também vão ajudar a reduzir os níveis do colesterol ruim. E as sementes de chia e de vinhaça, são riquíssimas em ômega 3, que vão ajudar a reduzir o LDL e melhorar o perfil lipídico em geral. A chia, ela precisa ser hidratada antes do consumo, para a gente obter os máximos benefícios. E a semente de linhaça, a partir de hoje, você não vai mais comprar a semente de linhaça já triturada. Vou te dar um motivo, a semente de linhaça já triturada, que você compra pronta, ela já perdeu os benefícios. Já entrou em contato com o ar, já oxidou e o ômega 3 não existe mais. Então, você vai comprar a linhaça em sementes e vai triturar antes de você consumir. A próxima planta que você deve ter aí na sua casa, se você quer baixar o colesterol psyllium, ele é rico em fibra, são fibras solúveis que vão ajudar a reduzir o colesterol. E aí, o que você achou desse vídeo repleto de plantas para reduzir o colesterol? Qual dessas você vai escolher? Você conhece alguma outra planta que você usa e que teve efeito para baixar o colesterol? Já escreve aqui nos comentários, compartilha com a nossa comunidade. Te agradeço por assistir até aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.